Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer um vídeo que, por incrível que pareça, até hoje ainda não trouxe pra esse canal, ainda não sei como, me pergunto isso todos os dias. Eu sei que tem muitas pessoas que começaram a seguir o meu canal e começou a me conhecer justamente naquela fase que eu morava na Irlanda, né? Então, pra você que é novo aqui, vou só me apresentar rapidamente. Meu nome é Natália, moro em Portugal há um ano e meio, mas antes de vir pra Portugal, eu morei dois anos e meio em Dublin, lá na Irlanda, fui fazer um intercâmbio de línguas, tá? Então, por dois anos e meio, eu fui estudar inglês na Irlanda. Só que o meu visto de estudo de inglês venceu e eu tinha que decidir o que eu ia fazer. O que eu ia fazer? Eu ia pagar uma outra graduação, pagar um outro mestrado pra poder continuar na Irlanda ou eu fazia a minha grande mudança, né? Mudar de país, de vir pra Portugal. Essa foi uma decisão, como vocês que me acompanham há mais tempo sabem, que não foi fácil. Inclusive, tem um vídeo, um vídeo bem especial, assim, pra mim, que foi o dia que eu contei pra vocês, né? Que eu ia me mudar pra Portugal. Foi um dia muito triste. Eu não sei nem explicar pra vocês como que foi aquele sentimento. Poxa, eu morava dois anos e meio na Irlanda. Eu amava aquele país, eu amava, sabe, aquela cidade, amava a minha rotina que eu já tinha, né? Só que eu precisei ser racional, né? Eu precisava saber. Eu ia gastar mais dinheiro pra investir num curso que eu não ia gostar. Porque eu ia ter que pagar o mais barato, que era, na época, 3.500, 4.000 euros por ano. Um curso de graduação de business, por exemplo, né? Primeiro que eu já tinha uma graduação. Eu queria fazer outra graduação, né? E segundo é que eu ia fazer uma graduação que não me agrada. Eu não gosto de business, não gosto dessa área, sabe? Então, pra mim, ia ser bem complicado. Ou então, eu poderia fazer um mestrado, de repente. Só que o mestrado era um ano ou um ano e meio e custava, tipo, 10, 11 mil euros. Era muito caro pra investir num curso que eu nem ia gostar, sabe? Pra ficar mais um ano no país, né? Não foi uma decisão fácil. Eu sei que tem muitos brasileiros que estão nessa dúvida, né? Chega no final do visto do inglês lá na Irlanda. O que eu vou fazer? Pra onde eu vou? E eu sei que algumas pessoas têm começado a pesquisar Portugal. Então, de repente, você parou nesse vídeo justamente por isso, né? Porque você tá procurando alguém que tenha passado por essa situação. E aqui estou eu. Passei por isso também. Não foi uma decisão fácil, tá? Eu me inscrevi em duas universidades, tipo, muitos meses antes. Mas mesmo antes de ter certeza se eu ia ou não. Então, eu preferi deixar de background alguma coisa pré-estabelecida, né? Enquanto eu decidi se eu ficava na Irlanda ou não. Até que pensando, eu falei, poxa, é melhor eu pagar bem menos no mestrado que eu gosto em Portugal do que ficar aqui só por estar, sabe? Não adianta forçar uma coisa que não dá. Quando você tem a cidadania, né? Europeia. Você tem a possibilidade de ficar. De repente, se eu tivesse, de repente, se eu tivesse, eu nem teria saído da Irlanda. Eu não sei. Mas eu acho que as coisas acontecem por um propósito, sabe? Por mais que hoje eu esteja... Eu tenho certeza que eu fiz a melhor escolha pra mim. Porque eu fiz uma estrada que me custou muito mais barato. Muito mais barato. De uma área que eu realmente gosto. E eu também aprendi a amar o país, sabe? Eu sempre tive aquele gostinho a mais pro Portugal. Já tinha conhecido Portugal em 2016. Gostei muito do país. E eu quis dar uma nova chance. Quis dar uma chance a Portugal pra ver como que seria. E eu gostei. Não me arrependi em nenhum momento de ter feito a sua escolha. Claro que você sempre tem a opção de voltar, né? Se você não gostar, você tem a opção de voltar. Mas eu acho que Portugal é uma ótima opção pra quem tá na Irlanda vencendo o visto de inglês e não sabe pra onde ir e o que fazer. Então, basicamente, o que você tem que fazer? A melhor forma de você vir pra Portugal é como estudante, né? Eu acho mais fácil em relação a visto. Então, você pode se inscrever online em algum curso que você queira, né? Ou de mestrado, ou de doutorado, ou mesmo uma graduação. Então, você pode se inscrever online, anexar alguns documentos básicos, por exemplo, o seu histórico escolar e o seu diploma, tá? Que é basicamente isso que eles pedem, não mais do que isso. E você esperar o resultado mesmo online, mesmo estando na Irlanda. No momento que você sabe, né? Você receber o e-mail que você foi aprovado, aí sim você tem que dar entrada nos seus documentos pra poder tirar o visto de estudante. Só que como você mora na Irlanda, você pode tirar o seu visto de estudante no Consulado Português, mesmo na Irlanda, tá bom? É só você entrar no site do Consulado Português em Dublin, no caso, se você estiver em Dublin, tá? Eu acho que isso na Irlanda só tem Dublin. Então, você entra lá no site do consulado e verifica todos os documentos necessários que você precisa. Então, você junta esses documentos, marca lá a sua entrevista no consulado e leva a sua documentação. Depois, você espera cerca de 30 dias pra ver se o seu visto é aprovado ou não. Depois que o seu visto ser aprovado, você já pode comprar a sua passagem e ir pra Portugal. Chegando em Portugal, a única coisa que você precisa é ter o seu diploma e o seu histórico escolar apostilado por AIA, tá bom? Isso é um documento que você precisa apresentar na sua universidade. Não precisa apresentar na hora da inscrição, tá? Mas você tem até X tempos pra poder apresentar isso lá na sua universidade, tá? Se você não quiser vir como estudante, você pode vir também como trabalhador, né? Você pode tentar o visto de trabalho. Mas, assim, eu nunca recomendo vir ilegal. Tem muitas pessoas que vêm como turista e depois tentam passar pro visto de trabalho. É possível? É possível, mas eu não recomendo. Eu sempre acho melhor... Se você tem uma formação, por exemplo, se você é uma advogada, se você é um designer, se você... Sei qualquer formação que você tenha, de qualquer área, entra no site de empregos aqui em Portugal, o que eu uso muito e gosto é o NetEmpregos. Entra lá e procura os empregos da sua área. O que você vê, você aplica, tá? E depois que a pessoa entrar em contato com você, você pode dizer, olha, eu moro aqui pertinho, eu moro aqui na Irlanda, mas eu tô me planejando a me mudar pra Portugal. Gostaria muito de mudar pra aí, né? Se a gente puder fazer entrevista por Skype, de repente, vamos ver e tal. Tentar convencer a pessoa a te dar uma oportunidade pra fazer entrevista online. Porque aí, se for aprovada, de repente se as pessoas gostarem de você e você realmente tiver um perfil, a empresa apenas te dá o seu contrato de trabalho e fica muito mais fácil. Você já entra em Portugal com o contrato de trabalho. Depois, você só vai se inscrever com os documentos necessários e já tira lá o seu visto de residência por trabalho. Também é uma ótima opção se você não quiser estudar. Mais uma vez eu repito, eu não recomendo que você venha como turista pra depois tirar o visto, tá bom? Eu não recomendo. Tem quem faça isso, tem quem dê certo, quem consiga. Mas eu não acho uma boa opção, tá bom? Eu acho que sempre há outras opções. Aqui, há universidades muito boas a custos muito baixos. Então, quando você vem com o visto de estudante, fica muito mais fácil pra depois, automaticamente, você mudar pro visto de trabalho. Porque você já tem todos os documentos necessários. Depois é só você conseguir um trabalho, pegar esse contrato de trabalho e já fazer lá a sua renovação como visto de trabalho. Então, pra você continuar no país, fica muito mais fácil. Eu acho que o primeiro baque, né, é realmente você entrar aqui com algum tipo de visto. Depois que você já tem o visto, pra renovar, fica muito mais fácil. Eu sei que nós, né, que já passamos aí pela Irlanda e tudo mais, pode ser um baque mais, um pouco mais severo de início. Porque a gente tá acostumado com uma vida diferente, com um estilo de vida diferente, com um salário diferente, com pessoas diferentes, com um estilo de vida diferente, com um clima diferente. Então, tem pessoas que se adaptam muito bem, tipo, não aguento mais tanta chuva, não aguentava mais só nuvem, não aguentava mais só escuridão. Opa, vim pra Portugal, que bom. E tem gente que já não gosta, tipo, ai, porque o salário aqui é horrível, porque eu não consigo fazer isso, consigo fazer aquilo. Na Irlanda eu trabalhava, sei lá, 40 horas por semana e eu conseguia fazer 3 viagens por mês e aqui em Portugal, não. Então, assim, é mesmo questão de gosto, é questão de experimentar. E eu acho que, hoje em dia, se alguém me perguntar, Natália, você escolhe a Irlanda ou você escolhe Portugal? Eu prefiro ficar neutra, sabe por quê? Porque tem coisas que eu amo em Portugal, mas tem outras coisas que eu amo na Irlanda. Se eu pudesse juntar algumas coisas de Portugal com algumas coisas da Irlanda, seria perfeito, mas não tem como, sabe? Sempre vai ter algumas coisinhas melhores aqui e piores ali, melhores aqui e piores ali. Então, depende do que é melhor pra você, depende daquilo que te faz mais falta, aquilo que te faz mais diferença na sua vida, é aquilo que você vai escolher. E, claro, também, às vezes a gente não tem nem muita escolha, né? Porque você acabou o seu visto na Irlanda, né? Você não quer pagar uma outra universidade, você acha muito caro, né? Se você vê que realmente não vale a pena, por que você não tenta realmente ir pra outro lugar, sabe? Tenta abrir novos horizontes, às vezes a gente fica tão acostumada em um só lugar, né? Naquela nossa rotina, naquele nosso mundinho, a gente não dá oportunidade pra outras coisas acontecerem. Mas, às vezes, quando a gente dá uma outra oportunidade, eu falo isso porque aconteceu isso comigo, eu tava tão presa na Irlanda, eu amava tanto aquele lugar, eu tive momentos tão bons lá, que eu imaginava, nossa, mas eu não vou viver nem metade disso que eu vivi aqui em Portugal, sabe? É muito diferente, eu não quero, eu tô com medo, e é normal ter medo. Se você tá se mudando de lugar, como você já se mudou do Brasil pra Irlanda, você sabe que não é fácil. Mas dê uma oportunidade pra Portugal. Eu tenho certeza que você vai gostar de alguma coisa desse país, você vai gostar. E, por mais que você não goste, pelo menos você teve uma experiência, uma outra experiência, pelo menos você tirou um mestrado, pelo menos você tirou um doutorado, e depois você pode tentar ir e voltar pra Irlanda, quem sabe, né? Uma coisa muito boa daqui é que você tem a possibilidade de contar os anos também pra sua nacionalidade, que não se pode com o visto de estudante também na Irlanda. Então, são coisas que você tem que avaliar pra ver se realmente vale a pena. Mas o balanço que eu posso dizer pra vocês hoje é que eu amo a Irlanda, mas eu também amo Portugal. E eu não me arrependi de vir pra cá, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se alguém tiver alguma dúvida sobre esse assunto, se tiver na Irlanda e quiser vir pra cá, é só me deixar aqui nos comentários ou então me enviar um e-mail, tá bom? Beijo, tchau!